Olá, inscritinhos do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Niki Manu e esse daqui é o meu canal. Bom, eu fiz uma mini entrevistinha com o Leandro Damião e foi muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Eu não o conhecia só pela televisão e sabia que ele era um jogador de futebol. E juntamente com o meu pastor, eu tive a oportunidade de ir lá na casa dele, conhecer a família dele, que inclusive é uma família maravilhosa. Agradeço a Nádia, ao Leandro também pela recepção maravilhosa que tivemos, eu, o pastor, o Arthur Botti e o Luiz. Um beijo, obrigado pela recepção, adoramos. E aí eu tive a oportunidade de fazer essa mini entrevistinha com umas 3 ou 4 perguntas. E eu espero que vocês gostem, o vídeo ficou curto, mas foi de coração. Então eu espero muito que vocês gostem. Então fica aí com o vídeo, beijão! Leandro, qual a experiência mais difícil que você já passou no futebol? Ah, foi no início de carreira, né? Quando eu tinha 18 anos, fui morar em um casarão de madeira, onde tinha muitos ratos, tinha escorpião, tinha morcego. E era um lugar bem sujo, assim. Mas como é início de carreira, né? Nós não temos como escolher, né? Temos que sonhar alto, ser jogador. Então nada foi fácil pra mim e essa foi uma das experiências mais difíceis pra mim. Então tá, como descobriu, irmãos? E como estão em espírito de Copa, de seleção, fazer uma pergunta pra eles sobre a nossa seleção. O que você tá achando da seleção? Ah, tô achando a nossa seleção que tá um pouco, um pouco, vamos dizer assim, querendo vencer rápido os jogos, né? Aos poucos eles estão pegando experiência com jogos de Copa, a estreia foi muito complicada. Mas esse jogo aí foi muito importante pra eles conseguir ter tranquilidade no próximo jogo. Eu vejo que a seleção tá no caminho muito bem. Tenho certeza que vai dar certo pra nossa seleção. E aonde você começou a sua carreira, Júlia? É a carreira? Gente, meu Deus! Onde foi o seu início de carreira? Profissionalmente, pelo Internacional, né? Onde eu me ensino pelo time B. Uma experiência muito boa, que foi onde eu aprendi tudo. Três vezes ao dia eu treinava, me dedicava bastante. E lá foi o ministro pra eles, no Internacional, onde eu retornei hoje. Acho que o Matheus pede no chão, humildade, né? Perseverar sempre, acreditar no futuro, acreditar que pode conseguir realizar esse sonho no futebol, de ser jogador, jogar num clube grande. Ter humildade, trabalhar firme. Se dedicar bastante, né? Não deixar de lado em cada momento, em cada parte do seu treinamento, se dedicar, que dará tudo certo. Então é isso, galera! Encerramos aqui as duas câmeras. Nossa, é a tarde aqui, meu pastor que me trouxe. Então, se você não tem um pastor desse, adquire, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Ficou top, né? Tchau, tchau.